Valores da negociação de Felipe Alves com o São Paulo são expostos e chama a atenção da torcida do Fortaleza. Após várias especulações, a diretoria do Fortaleza encaminhou nas últimas horas o empréstimo de Felipe Alves para o São Paulo. O goleiro chega com a aprovação da comissão técnica de Rogério Senne, que procurava desde o início da temporada um atleta confiável para somar ao elenco do tricolor paulista. Atualmente, Felipe Alves defende o Juventude, mas não vem tendo grandes oportunidades. Até aqui, foram apenas três atuações. Os embates aconteceram diante de Porto Velho e Real Noroeste pela Copa do Brasil e contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Segundo informações do jornalista André Renan, em seu Twitter, para selar o acordo, a equipe paulista desembolsará 200 mil dólares, cerca de 1,3 milhão de reais, pelo empréstimo até o fim de 2023. De acordo com os dados do portal Transfermark, Felipe Alves está vinculado ao Fortaleza até dezembro de 2023. O atual valor de mercado é de 600 mil euros, cerca de 3,3 milhões de reais. A sua maior cotação foi em 2021, quando custava 750 mil euros, cerca de 4,1 milhões de reais. Deixe o like no vídeo e inscreva-se no canal para ficar atualizado das notícias do Fortaleza Esporte Clube. Muito obrigado. Até breve.